Acelera, João, acelera, acelera, acelera. Desenvolvimento, atenção. Vai, João, vai que tá chegando, já tá sentindo. Aê, vai que tá sentindo. Boa! 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 Tá perfeito, João! É! 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 É, João! É esse ritmo que a gente ver, João! É esse ritmo! É! 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 Falta no pé, ele está nas costas! João! João! Vamos acordar, João! Vamos acordar! É o mesmo risco, é o mesmo risco, é o mesmo risco. É o mesmo risco, é o mesmo risco, é o mesmo risco, é o mesmo risco. 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 É o mesmo risco. É o mesmo risco, 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 é o mesmo risco.